oi e aí povo que assiste o meu canal beleza aqui quem fala é o gabriel droide agora não abre isso aqui nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês como é que vocês conseguem como é que vocês fazem pegar bastante pó de contrato que é muito usado aí pra lá eu tô com 9 mil quase 10 mil já é que é muito usado pra comprar alguns itens de pet né que precisa é o papel essas coisas e pode contrato é usado pra isso até mesmo comprar pet né que se acha até pet pra comprar aqui ó mas é caro e ruim o pet leão é 30 mil beleza então vamos chegar de enrolar bom pra você conseguir pegar bastante você tem que estar level 55 mas se você chegar a level 20 deixa eu achar aqui cadê multidão mortal ela é 21 também chega a 21 você vai fazer uma masmorra multidão mortal mas como eu tô level 55 eu vou ganhar prêmio de level 55 nela no caso é incrível que show e é fácil ela é mais tranquilo que tem esse aqui mas fácil só matando lá só é só matando lá só é só atacando agora o wesley tem que proteger o leão não não mais morreu e vai esperar um pouquinho ele mais é dois de cada vez né se já morrer então tchau passa para o próximo me ralar aqui vem mais dois o que você tem que se preocupar não que vocês dão conta é mais difícil que tenha de guerreiro aqui o que dá equipamento é quando é material né de produção ela é mais difícil que tem o posso dar um baixo para caramba a voz dela a corredir se deixar chegar perto dá um risco aqui e bem pronto agora derrotam o o chão meteoro na cabeça estudo morreu ó só isso aí só isso aí só isso aí já fica quanto é que dá ó 138 e agora você imagina 138 é varia né não é sempre 138 não às vezes dá mais às vezes dá um pouco mais mas não é nunca menos de 100 nunca dá menos de 100 pode contrato agora imagina ser três vezes por dia três vezes 38 por dia e você pode fazer masmorra três vezes né você consegue pegar bastante e onde mais você ganha pode contato em qualquer masmorra você ganha pode contrato qualquer as lendárias você ganha mais né lógico se fazer masmorra lenda mas leva abaixo também você consegue qualquer masmorra dessas aí te dá pó de contrato falou qualquer uma qualquer uma qualquer uma pode fazer também três vezes por dia o que mais dá pó de contrato vender e pet é jogar fora no caso se tiver pet repetido aí é bom você fazer quando tem pet repetido no caso você vai conseguir bastante broto quase que tipo se você ficar logando toda vez por mês ela agora eu tô 10k de pós de contrato ficar logando toda vez por mês é tudo no final de todo mês dá os brotes dá esses brotes se tiver bastante ela vai dar um broto ela vai dar um broto do outono também pegando esse só se jogar naquela lixeira lá que te dá pó de contrato mas é pouquinho mas dá ajuda e aí e se você conseguir pet repetido em masmorra também tipo que eu te mostrar aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó pode ser não pode não precisa ser lendário não beleza vamos pra normal 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 beleza masmorra que dá papete essa aqui santuário do alimir normal modo normal deixa eu ver vou ver o boss que dá o golem de gelo lá e dropa o insígnio de gelo elemental tá vendo esse aqui esse pet aqui se você olha lá vendendo ele lá da 1033 pode contrato você conseguir duas vezes ele você pode vender da 1033 aí já é um bocadinho bom né então aí tá isso como é que vocês conseguem pós de contrato bem explicadinho como sempre eu faço né seu tutor mentor do ordem de causas aqui o gabriel gelo droide sabe tudo mas não sabe nada então é isso aí espero que tenha entendido aí e vou ficando por aqui valeu não esqueça de deixar like em meus vídeos só por favor se gostou dá-lhe like se não gostou dá-lhe dislike e compartilhem também que isso me ajuda bastante falou fui